Você, se tu sabe o que você é malveada Já pode ficar e não repara Que a casa tá bagunçada Se ela tava dando o meu som Faz a flor gritando que o espeta é a que vai passar Se você, se tuve! Se tuve! Se tuve! Muito importante! Muito importante! DJ! Olá! 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 Quem sabe que eu não sou? Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara na caminada E quando a gente briga, a gente vê que passeia Deus te esquece, logo, e esse mesmo mundo aqui pra cá Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara na caminada E quando a gente briga, a gente vê que passeia Deus te esquece, logo, e esse mesmo mundo aqui pra cá Eu sou um cara na caminada Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, eu tô no seu vento Mas você sabe que eu sou um cara na caminada Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, eu tô no seu vento Mas você sabe que eu tô fora da caminada Por isso que me ama, amor Nossa Mas eu tô em uma caminada E aqui, senhor E aí Tchau, tchau! Eu vou fazer uma ciminada Com a batalha de manhã, de manhã de manhã Valeu! Eu vou fazer uma ciminada De manhã de manhã, de manhã de manhã Ha-ha! Roto Natão, não é pra esse lado É tão bom, é tão bom, é tão bom Roto Natão, obrigado, hein? Roto Natão, não é tão bom, é tão bom Roto Natão, não é tão bom Show! Roto Natão, não é tão bom A luta do serfim de São Paulo Boa noite, gente, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Prazer É uma honra de estar hoje aqui pra fazer parte Desse dia tão especial Na vida dessa princesa Julia Obrigado pelo carinho Obrigado, seu Lino Obrigado, do meu Jaqueline Pelo carinho E criar confiança no meu trabalho Um prazer Pra quem não me conhece Eu sou Andinho Malhafã Andinho Andinho Malhafã O MC Andinho Não, o MC Andinho é outro artista Já é a sensação que eu posso cantar Não posso ver técnico Ele foi muito Mas se tuas fez sucesso para nós Olha como eu te amo adorando E com muito carinho Um beijo muito bom Um grande MC Andinho Mas aqui é Andinho Malhafã Andinho Malhafã Um grande sucesso aqui Esse é o Malhafã Andinho Malhafã Hoje mais conhecido graças a Deus Como o Rejo Casabeiras Foi mais de 100 Cada gente Que eu vou olhar O que é de fazer Mas tu é sabendo por aí Que eu vou virar o Rejo 15 anos também